Alô, Dolly, nosso Alô, Dolly É tão bom, é lá de volta O Sena Musical veio até o Rio de Janeiro conferir a estreia VIP do musical Alô, Dolly Muito bem, Dolly Vai vivendo, vai levando caro A Hello Dolly é um clássico, mas eu não me inspirei no filme, não me inspirei em uma montagem só que a gente tinha de referência pouca, que aconteceu na Alemanha Eu fui inventando, eu criei em cima de cada personagem, de cada audicionado Eu brinco, você foi audicionado, agora você vai ter que mostrar serviço Eu tive total liberdade, estou super contente com o resultado Acho que a plateia demonstrou isso com uns aplausos Os garçons são um verdadeiro sucesso Com as acrobacias, com o humor, com a irreverência Eu fiquei super feliz Esse tem a minha assinatura, então eu só tenho que agradecer a todo esse elenco É o meu diretor, ao Sandro Schein, pelo convite E que veio o próximo Na realidade é um figurino que tem uma época muito específica para ser trabalhada E o Miguel pediu para ser bem literal mesmo Então basicamente fiz ali uma pesquisa mais profunda na época Tem ali toda uma preocupação em relação ao uso disso em cena E aí teve um pensamento tanto no volume de saias quanto na roupa dos garçons Que eram coreografias de muito movimento E eu tento adaptar e coordenar todas essas coisas juntas É um figurino que tem uma licença poética no sentido de cores Ele não segue tanto a época em relação a isso Porque é teatro E essa peça especificamente tem uma alegria Ela tem uma coisa de uma comédia leve De uma comédia de antigamente E aí a minha intenção no figurino era coordenar tudo isso Para achar um resultado Eu queria que você falasse do seu personagem na peça Ah, é um personagem maravilhoso Ele é um menino, um homem caipira Mas que age como um menino Ele é inexperiente E aí ele resolve dar uma guinada na vida dele Ele vai para Nova York e encontra o amor da vida dele É um papel difícil, né? Ele é muito caipira, ele é muito introvertido É tudo o oposto do que eu sou Então foi um trabalho que eu fico construindo pouco a pouco Montando o personagem, né? Criando uma partitura para ele Mas é uma delícia Depois fica pronto, é uma delícia Como que foi a preparação para fazer esse musical? Exaustiva, exaustiva Muito ensaio A gente ensaia oito horas por dia Seis vezes por semana Então ralamos muito Dolly é incrível, é um clássico, né? Não fazia clássico desde o My Fair Lady Então eu estava com saudade de fazer um negócio assim Tipo com essas orquestrações maravilhosas Com essas vozes incríveis Então estava sendo maravilhoso E Marília Pera? Isso que é o que, né? Marília e Miguel, dobradinha maravilhosa Estou amando O que está sendo desafiador nesse musical? A junção, tipo vocês viram no segundo ato, né? O número dos garçons emenda direto no Dolly Então os garçons é aquela coisa maluca, estreônica E o Dolly tipo assim, elegância pura Então segurar a energia interna Depois daquilo tudo E aquele suor pingando Você quer segurar aquilo e fazer com elegância É difícil É muito yoga O que a gente tem que fazer Meu personagem é o Ambrosio Kemper Ele é um pintor de Nova York Que ele vira um amigo Amigo de trabalho da Dolly Levy Porque ele contrata ela Para ela dar um jeito na situação dele, né? Que ele está apaixonado pela Pela Hermengarda que faz Que é a Brenda Nadley que faz o papel E... Só que o tio Que é Horácio André Gelder ou Miguel Falabella Não aceita esse casamento de jeito nenhum Então ele contrata a Dolly Para ela dar um jeito aí E conseguir emendar os dois aí O que está sendo mais divertido E mais desafiador nesse musical? Mais divertido É... É... É estar atento A qualquer hora Para... Para o jogo de comédia com a Marília Então tem uns momentos que a gente tem um jogo Que uma hora ela joga uma coisa Outro dia é outro Então tem que estar atento Jogando com ela Isso é muito divertido E aprende muito O lado mais desafiador Foi o primeiro dia Que eu cheguei no ensaio Para ensaiar com a Marília E eu estava travado Eu não sabia como falar com ela Como dirigir a palavra na cena E mais desafiador ainda É todo dia estar do lado dela Foi uma roupa de domingo E a canção Galera de cena musical Vocês têm que vir assistir A Lodoli Aqui no Teatro Oi Casa Grande No Shopping Leblon Tá incrível É lindo Figurino lindo Sinário lindo Música maravilhosa É uma caixinha de música Pra vocês divertirem Então não perca E venha pra cá assistir a gente A Lodoli Foi uma roupa de domingo A Lodoli Música Obrigado.